De alguma forma, a telemedicina já vinha sendo aplicada dentro da neurologia, muito até nas teleinterconsultas, que era muito comum um colega no pronto-atendimento entrar em contato com o neurologista para tentar saber uma opinião sobre algum caso que entrou no pronto-socorro, alguma dúvida com relação a uma possibilidade diagnóstica, uma conduta ou algum resultado de exame de imagem quando o radiologista não estava disponível no serviço. Então, a telemedicina, de alguma forma, já vem sendo utilizada há algum tempo pelo neurologista clínico. Eu já trabalhei no serviço também de laudos de eletroencefalograma ocupacional, onde eram feitos eletroencefalogramas para a medicina do trabalho, e eu fazia os laudos desses exames à distância. Então, de alguma forma, também eu já exerci essa telemedicina. Então, tem ajudado bastante a minha especialidade, ainda mais na condução de casos crônicos, que são muito comuns, como uma demência ou um paciente portador de uma epilepsia, pacientes com uma cefaleia crônica que estão em acompanhamento com algum tipo de profilaxia. Então, as possibilidades, ao meu ver, são bem grandes e a tendência é realmente crescer cada vez mais. Você até comentou dos laudos de eletroencefalograma para a medicina ocupacional, porque o telediagnóstico já estava regulamentado pelo CFM desde 2002, e muita gente nem sabia disso. Quando a gente fala de telemedicina, as pessoas acham que é uma coisa nova, mas 2002 para agora já vão quase 20 anos. E o que eu tinha comentado com você anteriormente também, de alguma forma, as normativas com relação à telemedicina só têm facilitado o meu trabalho, porque desde o surgimento dos aplicativos de comunicação, WhatsApp, os pacientes cada vez mais têm comunicado com o médico, trocado informações pertinentes via aplicativos, e sem o nível de segurança, ao meu ver, legal tão grande assim. Então, com o surgimento das normativas sobre a telemedicina, tornou toda a relação médico-paciente muito mais próxima e muito mais segura também do ponto de vista legal, ao meu ver. Então, as trocas de informações sempre foram, sempre existiam, desde o início do WhatsApp, por exemplo. E agora, com as normativas, isso torna tudo mais seguro, tanto, como eu disse, para mim, médico, quanto para o paciente. E nem todo colega entende esse tipo de comunicação como uma telemedicina, uma teleorientação. Então, aquilo que é visto com maus olhos por alguns colegas, na verdade, tem que ser visto com bons olhos, porque é uma possibilidade de um melhor acompanhamento do cliente, um monitoramento mais adequado em ambientes seguros, usando das tecnologias vigentes, audiovisuais. Então, o pessoal tem medo da telemedicina distanciar o médico do paciente, mas, ao meu ver, desde o início, quando comecei os meus atendimentos, isso só está aproximando. Eu não vejo nada de distanciamento. Eu vejo uma aproximação muito grande do médico com o paciente. Então, eu vejo com ótimos olhos a telemedicina. Não acho que ela vai substituir a medicina dita tradicional, a medicina de consultório. Ela vai agregar um trabalho ao médico. Então, eu enxergo no futuro o modelo híbrido como sendo o modelo ideal. Uma primeira consulta presencial e um acompanhamento bimestral, à distância e uma solicitação para o paciente vir ao consultório sempre quando houver uma necessidade desse contato físico. É, realmente a questão da teleconsulta, que foi regulamentada há um ano, com medida provisória e lei, vai ser ainda discutida alguma regulamentação posterior pelo CFM, já está acontecendo. E eu acho que nós, médicos, que já estamos fazendo telemedicina, já estamos utilizando isso como uma ferramenta. Assim como eu acredito que quando surgiu o estetoscópio, alguém reclamou. Alguém falou assim, agora, antigamente, quando o René de Lanek inventou o estetoscópio, antes tinha que botar o ouvido no tórax do paciente. Aí alguém deve ter reclamado, distanciou o médico do paciente. É, como assim nós vamos deixar de colocar o ouvido no tórax do paciente? Que absurdo. Toda mudança gera algum desconforto e tem que quebrar alguns paradigmas. A Kodak está aí para dizer isso. A Kodak criticou imensamente as câmeras digitais e depois ela teve que correr atrás e perder uma parcela importante do mercado por acreditar que aquilo não iria agregar em nada, que era certo eram eles. Então, a gente tem que estar atento, realmente, com as novidades e pensar que tudo que fazemos, a gente vai estar fazendo pelo paciente. É isso, é pelo paciente. É, vai gerar mais acesso ao paciente. Porque existe muita queixa de ah, não se automedique, ah, não, vai lá no balcão da farmácia e compre qualquer coisa ou aceite qualquer coisa. Mas se o paciente não tem acesso ao médico, ele, às vezes, vai acabar se automedicando ou, às vezes, situações que eu já vivenciei na telemedicina que, às vezes, o paciente, se ele não tivesse acesso ao médico, ele ia ficar esperando em casa os sintomas piorarem para depois procurar um atendimento. E, às vezes, isso já poderia ser um problema maior para ele. Então, quanto mais a gente der acesso do paciente ao médico, na minha opinião, é melhor. Até uns anos atrás, eu atendi em pronto-atendimento pacientes com epilepsia que estavam tendo crises convulsivas porque a medicação acabou e eles não conseguiam uma receita com o médico deles. Quer dizer, não tinham acesso à medicação. Então, o paciente tinha uma convulsão, claro, por desorganização dele também, mas porque não tinha acesso ao médico para conseguir uma receita para estar tomando para prevenir as crises. Então, agora, isso, teoricamente, não vai existir mais. Então, a proximidade do paciente com o médico através dessas mídias, isso facilita muito. A receita eletrônica é uma coisa assim que realmente ajuda bastante a nossa prática. pelo menos a mim tem me tirado do aperto algumas vezes e tem tirado pacientes meus também do aperto.